FIUMANDO Ah tá 3.000 G, 2.500 ele falou, é só pro tranquilo FIUMANDO FIUMANDO Sem força não Parece que nem tem força FIUMANDO 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 Sem freio Sem freio FIUMANDO FIUMANDO Tira o pé do freio Não põe foca não Trava moleque Menino a bicha segura mesmo Melhor do que o freio JUMENTA Moleque Moleque doido XTR é bruto né moleque Positivo Edvaldo, já estão descendo algumas FIUMANDO FIUMANDO Alô bichona Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir até lá Só na subida aqui